Volte mais! Vou te mostrar quem é que manda na situação Vou te botar pressão, pressão Se eu te pegar eu sei que você vai gostar Ai que vontade que eu dou Eu tô doidinho, doidinho, doidinho pra te ter na minha cama E em quatro paredes te mostrar quem é que manda Doidinho, doidinho pra te fazer suar Vamos brincar de amor só não vale se apaixonar Eu tô doidinho, doidinho pra te ter na minha cama E em quatro paredes te mostrar quem é que manda Doidinho, doidinho pra te fazer suar Vamos brincar de amor só não vale se apaixonar Eu fui chegando na balada e já te vi Falei com meus amigos, minha gata já escolhi Cabelos longos e vestido decodado E ela me olhando com aquele olhar safado Vou te mostrar quem é que manda na situação Vou te botar pressão, pressão Se eu te pegar eu sei que você vai gostar Ai que vontade que eu tô de te agarrar Eu tô doidinho, doidinho, doidinho pra te ter na minha cama E em quatro paredes te mostrar quem é que manda Doidinho, doidinho pra te fazer suar Vamos brincar de amor só não vale se apaixonar Eu tô doidinho, doidinho pra te ter na minha cama E em quatro paredes te mostrar quem é que manda Doidinho, doidinho pra te fazer suar Vamos brincar de amor só não vale se apaixonar